Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, galerinha, eu vou mostrar para vocês como fazer a distribuição dos seus podcasts em várias plataformas. Isso se você estiver hospedado na Encore.fm, que muitos chamam de Anchor.fm. Para quem ainda não sabe, a Encore.fm é uma plataforma que hospeda podcast. Mas o que é podcast, Regina? São gravações de áudios, na qual são chamados de episódios. E vocês distribuem em várias plataformas. Cada ouvinte, ou seja, cada pessoa que clicar no seu áudio e ouvir o seu áudio, você será monetizado. Será recompensado por isso e irão receber dinheiro em dólares. Eu já mostrei em alguns vídeos aí no meu canal como cadastrar na Encore, como distribuir o podcast, como monetizar, como cadastrar o patrocínio e como também inserir a sua conta bancária da Payone. Também ensinei como cadastrar na Payone. Vou deixar o link aqui em cima para quem tiver interesse em assistir o vídeo depois que terminar este vídeo aqui, ok? Vou deixar aqui em cima e também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Lembrando que quanto mais plataformas você distribuir os seus podcasts, mais dinheiro você vai ganhar, porque mais ouvintes irão ouvir os seus episódios. Se inscreva no canal aqui embaixo e aperte o sino, porque tem muita gente se inscrevendo e não está apertando o sino. Se não apertar o sino, não fica por dentro das novidades, não receba as notificações. Meu Instagram também, se você me seguir lá no Instagram Regina Ferreira 5 Underline Oficial, você vai ouvir meus podcasts lá no Story, vai ser direcionado para o Spotify. Eu estou no Spotify como Regina Ferreira 5. Aí você pode me seguir lá também para você ter uma ideia de como eu crio, de como eu faço meus podcasts e também as propagandas que eles colocam nos meus podcasts. Isso irão ajudar vocês a criar o de vocês também. E irão me ajudar também assistindo as propagandas. Eu fico agradecida por assistir as propagandas, ok? Agora chega de blá 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 e vamos para o passo a passo da distribuição. Mas antes, roda a vinheta! Bom, agora que rodou a vinheta, vou explicar. É muito fácil. Lá na distribuição dos seus podcasts, quando você entrar na encor.fm, vai ter um comando lá em cima chamado definições. Você vai clicar em distribuição. Clicou em distribuição, você vai clicar no feed. Vai estar aqui, distribuição, seu feed RSS. Você vai copiar este link aqui, clicando em copiar. Copiou, você vai lá para baixo. Porque aqui tem algumas plataformas que eles já incluíram os meus podcasts. Na verdade, este perfil aqui é um perfil que eu acabei de criar, um perfil fictício, só para poder mostrar para vocês. Porque a minha outra conta já estão todos os podcasts já distribuídos em todas as plataformas. Então, como eu precisava fazer o vídeo para vocês, eu tive que criar este novo perfil, na qual eu acabei de cadastrar e eles já criaram aqui para mim, já distribuíram, aliás, nestas três plataformas. Na verdade, eles distribuíram na deles mesmo, que é na Encore, né? E na Spotify, que é o primeiro que eles distribuem. Aqui a Apple, eu fiz manual. Eu vou mostrar como fazer manual, porque vai ter plataforma que você vai ter que fazer manual. Você vai fazer o seguinte, estando aqui nessa tela de distribuição, vai lá para baixo. Pronto. Aqui embaixo vai aparecer distribuição manual avançado. Algumas eles não distribuem automático, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pocket Cast, A Encoberto. Tem alguns aqui que eles não fazem automático. E a Apple, que eu já fiz lá em cima, conforme eu acabei de mostrar. Então, vamos supor que eu queira... Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse disjuntor aqui, ó, disjuntor. A Google, eles fazem automaticamente. Daqui a pouco eles fazem. Então, eu não vou me preocupar. Eu vou pegar esse disjuntor aqui, que costuma não ser no automático. Então, eu vou anotar isso aqui, primeiramente, no rascunho. Aí, você vai anotar do jeito que está aqui, ó, HTTPS 2.2 barra. Você vai anotar break.audio. Aí, você anotou no rascunho, agora você vai apagar. Você copiou seu RS lá em cima, você cola ele aqui. Pronto. Prontinho, colei meu rss que estava lá em cima da encor.fm. Aí, eu vou colocar o seguinte. Aqui no lugar de encor.fm, eu vou tirar o encor.fm e vou colocar break.audio. Pronto. Vai ficar assim, ó. HTTPS 2.2 barra break.audio. É só substituir um pelo outro. Aí, eu vou clicar em salvar lá em cima. Save. Pronto. Atualizou. Olha lá. Atualizado. Já está aparecendo o break aqui, ó. Disjuntor, break, tá vendo? Então, já está na break. Eu fiz manual que foi mais rápido do que ficar esperando eles fazerem, tá? Bom, se vocês gostaram aí dessa dica, eu agradeço pelo like. Se inscreva no canal e aperta o sino, porque se não apertar o sino, não ficam sabendo das dicas, das novidades que eu vou trazer por aqui. Se quiserem me seguir no Spotify, eu fico muito agradecida. Spotify Regina Ferreira 5. E Facebook e Instagram Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Ok, galerinha? Obrigada. Beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.